Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo a nova geração do funk diretamente de Cotia, certo? Alô Cotia, máximo respeito a rapaziada aí de São Paulo que sempre está acompanhando o DJ Ruivo, Cotia. E está aí ó, MC Gutinho, certo Gutinho? Certo. O Gutinho que, mano, é até difícil falar de história, que está começando agora a história dele, mas com certeza o talento é gigantesco. Quero mandar um abraço para o Coruja, é Coruja Aslauge? Coruja Aslauge. Coruja Aslauge, que é uma tabacaria ali na divisa, né, com a Cotia. Em qualquer hora eu vou conhecer lá o Coruja Aslauge aí, que é o pessoal que está junto com o Gutinho. Ô Gutinho, conta aí um pouquinho como começou a tua trajetória de estar escrevendo música, estar gravando, por que escolheu o DJ Ruivo? Foi assim, um dia eu estava lá na sala, né, aí tinha dois amigos meus. Você tem só 16 anos, né? 16, isso, aí tinha dois amigos meus, eu estava escrevendo assim no caderné, eu mostrei para eles, só o tipo de brincadeira, né, eles falaram, nossa, mas é da hora, da hora, curtia. Eu falei, ah, mãe, eu investi, foi. Aí eu fui escrever, escrevendo. Começou, cantou para a molecada, a molecada aprovou? Foi. Não, no começo eu tinha bastante vergonha, nunca estava nem para os meus irmãos, para ninguém. Hoje já está em frente às câmeras, já está falando, trocando ideia, está vendo? É evolução, é evolução. Legal, qual o MC mais que te inspirou no funk, hein? Nossa, tem Ariel, que meu irmão escuta muito aí. Você é louco. Jair 6. É, a idade tem, Davi. É, né? Tem Lipe. Tem um moleque aqui, vamos ver se tu vai reconhecer a voz aqui. Vou soltar a voz dele aqui, vamos ver se tu vai reconhecer aqui, ó. É, eu não posso falar comigo, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe. Você está bem? É o Tubarão gigante. É, eu estava falando com ele hoje. Estamos aí para lançar a música do Rian aí, DJ Rui, o Rian SP. Mandar um abraço para o Rian. Então, para você ver que a molecada já está se tonizando. Ele só escutou o cara falar, já reconheceu o nome do cara, né? Fila voz, não precisa nem cantar, né? Alô, Tubarão, GR6. Alô, Tubarão. Ó, canta um pedacinho aí para todo mundo ouvir um pouquinho do que está vindo por aí. DJ Rui, ó, vamos lançar nas plataformas digitais. Spotify, Google Play, Disney, iTunes, Apple Music. Vamos lançar no Facebook também, DJ Rui. Quero agradecer os mais de 500 mil seguidores na minha página. Vamos lançar também no YouTube e no canal DJ Rui. E vamos embora, né? Só manda. Manda. Preta, eu falei para tu que nós ia melhorar. Que esse mundo gigante eu vou conquistar. Ao lado da minha fiel de fechar. Pois se tiver ciente, não vou abandonar. Papo de futuro, dei lá no passado. Você lembra, né? Você tava bem do meu lado. Sentada no banquinho de madeira na praça. Vem da criança, dá correr pra lá e pra cá. Eu me lembro bem e fui logo assim. Quero casar contigo, olha aqui. 16 anos? 16 anos. MC Gutinho, diretamente de Cotia, São Paulo. É tudo nosso. E aqui a gente não tem câmera falsa, não. Aqui é Black Magic, moleque doido. Aí, ó, lá. Pegou, né? Pegou. É isso aí. DJ Rui, o Terror dos Modinha. Tamo junto, obrigado. Ó, quem você quiser agradecer, fica à vontade aí, meu mano. Ah, só tenho a agradecer a todo mundo aí que tá me ajudando. Minha avó, meu irmão, minhas tias. Geral que incentivou. E é isso. Marcha. Marcha. Vamos lá. DJ Rui, o Terror dos Modinha. Tamo junto e misturado. Eu não vou falar palavrão porque ele tá com a vó dele aqui. Tá bom? Deus abençoe.